Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita purpurina, muito glitter, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Nesse vídeo a gente já começa em formato de vlog, por quê? É um vídeo daquele em que a gente lava o cabelo no chuveirão, isso mesmo. Esse vídeo é em parceria com a Clube dos Fios, é um vídeo de resenha, e é um vídeo de resenha de produto que não vai ser a primeira vez que eu uso, porque eu tô apaixonada por esse produto, apaixonada. É o produto Operação Resgate. Esse produto aqui da Weed, que eu tô muito apaixonada por ele. Ele tem três produtos, e vou mostrar tudinho pra vocês, mas a gente vai até o chuveirão, eu vou mostrar pra vocês como liagem. E assim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vai ser um vídeo rapidinho, que eu vou falar um pouco sobre o produto, mas eu espero que vocês gostem. Então já vai deixando o like aqui embaixo se você gostar desse tipo de vídeo de resenha. Também se inscreve no canal se você não for inscrito, que a gente tá quase chegando em 50 mil. Eu tô super feliz com isso. E comenta aqui o que você achou e o que você quer pra próxima vez, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lavar o cabelo. Então, gente, nesse momento eu tô dando oi pra vocês, só que não pega na filmagem, claro. E aí eu tô me preparando ali pra molhar o cabelo. Fazer a minha dancinha, né? Claro. Sempre uma dança aleatória e entrei debaixo do chuveiro. Aproveita pra já ir dando uma esfregadinha nele, pra sair o excesso dos produtos anteriores, né? Agora a gente tá indo pro shampoo. O shampoo não tem nenhuma diferença, assim, na textura dele pros outros shampoos. Vocês vão ver que ele faz uma espuma decente, assim, uma espuma ótima. Mais pertinho pra vocês verem, ó. Shampoo só na raiz, tá vendo? Coisa linda! Agora a gente vai lavar. Aproveito pra dar uma esfregadinha enquanto tô lavando, porque ajuda, né? Como se fosse uma outra lavagem. E aí eu vou passar o shampoo pela segunda vez. Essa parte vocês não vão ver de novo, porque é o mesmo processo. Nessa parte eu tô penteando meu cabelo com um creme secreto, assim. É um creme que eu tô usando, que eu ainda não posso contar pra vocês, porque faz parte de um outro projeto. Mas é um... Uma máscara, eu diria. E é essa quantidade de cabelo que sai depois de uma semana sem lavar e sem pentear. Agora eu vou tirar o excesso desse creme. É como se fosse uma máscara mesmo. Costumo pentear o cabelo com máscaras. E agora eu vou pro condicionador. O condicionador tem esse efeito teia muito louco. Como vocês podem ver. E ele tem essa coisa incrível. Eu fico sempre impressionada quando eu passo ele. Ele fecha as cutículas na hora. Agora eu vou tirar o excesso do condicionador. Fazendo minha dancinha de novo. Joga o cabelo pra lá. E joga pra lá. Então gente, estamos aqui com o cabelo já pronto. Depois de terminar de lavar. E eu vou falar um pouquinho mais sobre os produtos pra vocês, tá bom? Eu vou falar primeiro sobre o shampoo. O nome dele é shampoo Operação Resgaste. Shampoo Reconstrutor Fortalecimento Imediato. E ele te oferece aminoácidos. E é totalmente liberado. Ele é vegano também. E assim, ele... Não sei se vocês viram na hora que eu tava lavando ali. Ele te dá um susto, assim. Porque ele faz bastante espuma. E não tem nenhuma coisa diferentona, assim, na estrutura dele. Em como você sente ele na mão. Você vai lavar o cabelo. E ele... Você sente ele abrir muito as cutículas. E você fica, tipo, tá bom? Você sente o cabelo, ainda mais as minhas pontas, que são descoloridas. Eu senti elas um pouco ressecadas. Mas eu falei, tá, isso é normal. Porque eu tô lavando o cabelo. E aí a gente vai entrar no condicionador. Porque ele é só condicionador... Shampoo Condicionador Ili Vim. Não tem uma máscara pra essa linha. Ele é... O nome dele é Reconstrução Imediata em 3 Minutos. Antieemborrachamento, que também oferece aminoácidos e óleos vegetais. Também liberado, vegano. E ele tem aquele efeito teia, que eu mostrei pra vocês na hora de passar. Mas é um efeito teia, assim, bem longo. Que você puxa, assim, e o vento chega a levar a teiazinha. E aí depois que você passou esse shampoo aqui, que abriu tuas cutículas todas. Fez uma limpeza total. E você joga esse milagre aqui, de 3 minutos. E você sente fechar na hora. Parece um creme de hidratação. Parece que você tá fazendo uma reconstrução. Que você sente tuas cutículas fechando, assim. O cabelo fica muito, 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 absurdamente macio. E para o Livin, também, todas as coisas que esse aqui oferece, ele tem efeito imediato pra fios leves e alinhados. E ele também é protetor térmico. A única coisa que me deixa um pouco, assim, apreensível com relação a esse Livin, é que ele tem um jato muito fino. Que, aliás, às vezes voa. Então ele sai muito pouco. Livin seria um creme pra finalização ou alguma coisa do tipo. Por ser desse jeito, pra você finalizar com ele, você teria que, né, abrir e usar ele nessa forma. Então a forma com que eu tô usando esse aqui é realmente só como protetor térmico. Então o ponto alto dessa linha, pra mim, realmente é operação resgate, shampoo e condicionador. Eles fazem um combo sensacional e tão realmente resgatando o meu cabelo e as pontas descoloridas. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu agradeço de novo ao Clube dos Fios por estar me enviando esses produtos. Porque sem a Clube dos Fios, eu não posso testar tantos produtos e fazer resenhas pra vocês. Muito obrigada, Clube dos Fios. Vou deixar o link deles aqui embaixo, se vocês se interessarem. E também o link desse trio maravilhoso aqui. Muito obrigada por estarem comigo mais uma vez. E... Beijo até mais.